Oi pessoal, Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo? Vamos para mais um vídeo, é isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, esse é o canal TSL, Olhando a Cidade, mostrando para vocês tudo que Belém e região metropolitana tem, Rio, Carapé, Praia, Praça, enfim, tudo que você tem direito, tá? Pessoal, muito obrigado pelo prestígio, por sempre estar assistindo nossos vídeos, hoje é 1º de janeiro, né, de 2024, sejam todos bem-vindos, um grande abraço, que Deus abençoe, saúde, vamos para o próximo vídeo? Oi pessoal, Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, é isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, esse é o TSL, Olhando a Cidade, mostrando para vocês tudo que Belém e região metropolitana tem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, pessoal, é isso aí, hoje é 1º de janeiro de 2024, sejam todos bem-vindos, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe, saúde para todos nós, tá? Pessoal, nós estamos aqui na Ponte do Icoracir, boa tarde, meu irmão, tudo bom? Estou gostando para vocês a chegada dos barcos que estão vindo da ilha do Cotijuba, a maioria é do Cotijuba, né? Tudo de bom, boa tarde para vocês, tá? Para nós todos, resistendo esses momentos aí para vocês, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal, tudo de bom para vocês, tá? Boa tarde, pessoal, tudo de bom, Deus abençoe vocês aí, tá, pessoal? Olha aí, olha aí, o repórter, tá... A ilha do Coutijuba, tá? É uma ilha próxima aqui com 10 praias também todas de água doce, né? Então, essa movimentação, claro, tá tranquilo hoje, né? Mas ontem tinha muita gente saindo de Belém pra ir pra ilha, né? Aí tem algumas pessoas indo, agora estão retornando, claro, né? Aqui é o nosso amiguinho, né? É isso aí! Aqui começa a Amazônia, tá? É, Icoraci, Estado de Belém 45 minutos de Belém pra cá, pra Icoraci, tá? A Via Augusto Montenegro, tá tranquilo de vir porque a via tá tranquila, tá muito boa, tá toda asfaltada, então... Sem problema nenhum pra chegar aqui em Icoraci. Porque, olha, se nós temos uma praia, né? Principalmente a Praia do Cruzeiro. 移. Grande Graça do Cruzeiro. ... ... ... Aqui na frente, pessoal, é um posto de gasolina, tá? Chuvial, claro. Mais em cima é a Grande Belém. Está encostando mais uma embarcação que está vindo da ilha do Coutijuba. Música. 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 orla, tá? A orla de Icoraci. Sejam todos bem vindos ao nosso canal. Esse é o DSL olhando a cidade e marcando pra vocês tudo que Belém e região metropolitana tem. Aquela pé, rios, praia, praças, enfim, tudo que você tem direito. Sejam todos bem vindos, pessoal. No dia 1º de janeiro de 2024. Pessoal, lembrando, hein? Cop 30. É, daqui em novembro, novembro de 2025, né? Acontece um grande encontro na nossa capital, Belém. É isso aí, né? Vamos discutir o clima, né? Isso aí é a oportunidade, né? Que muitas reivindicações. É isso aí, pessoal. A cidade já tá se preparando já, né? Justamente pra receber o mundo todo aqui na capital, Belém. Aqui começa a Amazônia, pessoal. Nós estamos em pleno inverno amazônico, hein? É. O céu está bonito o dia todo. Aliás, até as três da tarde do dia de hoje, estava chovendo. É a Amazônia, né, pessoal? E outra coisa, o inverno amazônico é assim mesmo. Chovem de manhã, de tarde, de noite. Então, nós já estamos entrando já no período já de muita chuva. A partir desse mês, já começa já a intensificar as chuvas. Você que chegou agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, hein? Vai lá, faz teus comentários, teus comentários, te escreve, tá? A gente tem que agradecer a você. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.